Oi, mais uma vez, eu sou Luziana, do Brasil, e hoje eu vou dar aula para vocês sobre introdução, ou introduzindo, ou introduzindo você mesmo, ou, como a gente conhece, apresentando alguém. Temos uma gravação aqui, que foi meu marido falando inglês, porque é praticamente a língua que ele cresceu, ele é brasileiro, mas ele cresceu no Canadá, e vamos lá, quem não gostar do vídeo, não precisa dizer, reclamar ou não, porque não é obrigado de assistir. Então, essa é uma série de vídeos de português, de inglês, básico, para quem quer aprender, de graça, então vamos lá. Introducing, o diálogo vai ser, então vamos lá, depois eu vou voltar. Ok, vamos lá. Então, o que é que diz no diálogo? Eu escrevi aqui, estamos outdoor, então estamos no lado de fora, vai ficar um pouquinho claro demais, vamos lá. Aqui está melhor. Introducing, aí tem a primeira frase, Luziana. Hi, oi, está traduzindo aí. I'm new, new, and then you, new, 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 here. O H tem som de dois R's, aqui. Here, I'm new here. Luiz diz então, com aquele desânimo, terrível. Hi, what's, aqui, hi, what's, esse S tem som de Z, é o verbo to be, o is. What's, what's your, faltou um R aí, your, faltou não, tá, ele. Your name. What's your name? Name. Quando você diz name, é name. Você não diz name, name. What's your name? Qual o teu nome? A gente, acho que a gente final você enrola, você enrola. Your, né? Name. Não é name, não é name, é name. O F final, geralmente, não pronuncia. Então, o M, você fecha. Name, né? Vamos lá. What's your name? Luziana. 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 I'm Luziana. Não precisa responder. I am fulano. Ou, não precisa responder. My name is. Porque a pessoa já perguntou a você, é seu nome? Então, você não precisa dizer que está dizendo seu nome. Você só pode, precisa, pode dizer assim. I'm, eu sou, I'm. Ou então, o seu nome. Eu poderia ter respondido. Luziana. Né? Meu nome. Vamos lá. I'm, eu sou, I'm. Note aí que o I am é o I, mais o, a forma presente do verbo to be am. A am. Só que aí a gente tirou o I, então une com o I, com essa apóstrofa aí. I'm, aqui. I'm, I'm. Luziana. I'm. Mais uma vez. I'm. Você não faz. I'm. Você não faz. I'm. I'm. Não diz me, porque isso aí é coisa do brasileiro. Vamos lá. Luz. E pergunta também o nome da pessoa. Educado, essa é você, pergunta. Se a pessoa desce o nome, você pergunta. And you. And you. Why you? And yours. And you. Ou então, and yours. Yours e o teu. What's your name? And what's yours? Né? Eu não trouxe aqui aqui. And you. And you. And you. E o teu. E o teu. E o teu nome? Eu não preciso responder e o teu nome. E o teu. Então, ficou and yours. E o teu nome. E o teu nome. E o teu nome? 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 E o teu Luiz Luiz Nice É lindo, mas nesse caso é prazer To meet Tem dois E aqui A gente pronuncia como se fosse Meet Um I longo Nice to meet you Nice to meet you You aqui Prazer em conhecer você Prazer em conhecê-la Aí a pessoa Responde Já que ele disse que era prazer em conhecer você Você disse Nice To meet you To To Esse tu aqui Dois O tem som de U Significa prazer em conhecê-lo Também Então Então Deu uma coceirinha aqui Então É Pratiquem Né Porque Geralmente você vai precisar Disso, né Espero que vocês tenham gostado Né Espero que o som esteja bom Que a imagem esteja boa Se não gostaram Não posso fazer nada Obrigada Um beijo E ficamos Sempre com Deus God Be With us always May God be With us always Ok 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 E aí E aí E aí Obrigado.